E tá comigo! Um minuto de Ho'oponopono para a cura do eu e do planeta. Divino Criador limpe em mim as memórias que estão profundamente guardadas de tristeza, inveja, dor, solidão, escassez, receio, baixa estima, medo. Leve todos os níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até a origem. Analise-a e remova de forma perfeita conforme a verdade do Criador. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente na sua origem. Assim é, assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Escreva nos comentários. Gratidão. Entre para o grupo no Telegram para receber dicas de Ho'oponopono e lei da atração. Link na bio ou na descrição.